Começou viu? Sério não! Para! BATIDORES! BATIDORES! Depois fica atrás da gente! Fica atrás da gente! Fica atrás da gente! Fica atrás da gente! Aí você vai... Aí ela vai para a gente... Meu Deus, vai ficar atrás! É um bestilho! É um bestilho! É um bestilho! Ninguém sabe que você tá aí atrás! Bora para a onda! Bora! Um, dois, três, três, três! Bora cantar! Só dar um cabelo, mas não... Basta aqui um... Basta aqui um... Vem para a onda! Vem para a onda, a onda! Vem para a onda! Vem para a onda! Vem para a onda! É uma quinta gente! Vem para a onda! Vem para a onda! Corre! 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 Estamos aqui pra poder apresentar mais um sucesso! Procesamento feminino! Caramba! Ei, doido! Sai! 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 Sai!